Música Amigo, e o professor tem que esclarecer isso. A programação está lá no programa até 7 horas da noite. Não adianta chegar para mim e dizer, olha, põe minha filha ou meu filho para lutar, que eu tenho que ir embora. Não vai colocar. A programação é até 7 horas da noite, uma estimativa. Música A programação é até 7 horas da noite. 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 Música A programação é até 7 horas da noite. Música A programação é até 7 horas da noite. Música A programação é até 7 horas da noite. 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 Música A programação é até 7 horas da noite. Música A programação é até 7 horas da noite. Música A programação é até 7 horas da noite. Música 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.